Hoje eu vou mostrar pra você o tripé CS300X da Greica, ideal pra quem tá procurando praticidade e segurança na hora de fazer foto e vídeo. Se você, assim como eu, já cansou de comprar tripé barato, tipo aqueles de plástico, de alumínio, que até podem funcionar no começo, mas depois de pouco tempo, eles já não vão dar mais aperto nas travas, já vai ter estabilidade pra segurar um equipamento um pouco mais pesado, com certeza o CS300X vai elevar o nível das suas produções. Nele você vai poder utilizar uma série de equipamentos pra iluminação, mas também pra acessórios. Por exemplo, tocha, painel LED, softbox, speedlight com sombrinha e até um monitor de referência. Utilizando ele como tripé fixo, você vai ter altura mínima de 1,50m e altura máxima de 3,30m. E outra vantagem é que você pode montar ele no estilo girafa, que vai permitir você ter um comprimento mínimo de 1m e máximo de 2,40m. O CS300X suporta até 30kg, o que vamos combinar é bastante coisa levando em consideração o peso médio da maioria dos equipamentos. Um tripé como esse traz, sem dúvidas, muito mais segurança e praticidade nas suas produções.